Deus e irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui novamente Dessa feita para dar mais uma super dica de leitura para vocês Esses materiais, como eu falei, eu já indiquei para vocês junto com outros materiais Só que agora eu estou indicando de uma maneira individual Onde eu vou dar uma visão geral, uma visão panorâmica melhor sobre a obra E sem delongas, sem conversa fiada Essa obra aqui é maravilhosa Do Brian Lifton Conhecendo os pais da igreja Uma introdução evangélica Conhecendo os pais da igreja Uma introdução evangélica Maravilhosa obra para aqueles que adoram e gostam de história da igreja Principalmente a teologia patrística Porque os desenvolvimentos da teologia Principalmente de certos pontos que geraram conflitos enormes Começaram com eles Começaram com eles Que defenderam a ortodoxia com unhas e dentes E sem delongas aqui Mostrar para vocês o sumário Eu faço questão de mostrar para vocês São aí 254 páginas Um livro gostoso, uma leitura gostosa de você ler Ele começa com os agradecimentos Mapa, cronologia, introdução Aí vem a parte 1 ou capítulo 1 Inácio de Antioquia Justino Marte Parte 2 3 Irineu de Leão 4 Tertuliano 5 Perpétua 6 Origines 7 Atanásio 8 João Crisóstomo 9 Agostinho 10 10 Cirilo De Alexandria Ele pega esses pais da igreja Tá E trabalha Praticamente a biografia deles Quem foi eles Aonde nasceu Aonde eles foram educados Tá Quem foram Os seus professores Os seus mestres Enfim Tá Os desdobramentos De suas teologias Tá Que foram importantes Para cimentar A ortodoxia Principalmente quando você lê Tertuliano Que é o pai da teologia ocidental E quem sistematizou A teologia ocidental Foi Agostinho de Ipona Então É uma obra maravilhosa Tá Fala Fala não só da biografia Da biografia De cada um deles Mas também Fala das suas obras Tá Dos materiais Da produção literária Que esses camaradas Eles produziram Tá Os avanços teológicos Que eles Deram Aquelas pessoas Aquelas pessoas Ou os teólogos Que vieram Depois Da morte deles Então Brian Linfstein Ele arrebenta Nesse livro aqui Tá Expondo De uma maneira Categórica De uma maneira Maneira conclusiva Efetiva Efetiva Ele apresenta A vocês Esses pais Que eu li aqui Para vocês No sumário Onde você vai conhecer Melhor A vida E a biografia De cada um deles Então É um livraço Eu recomendo Compre Porque vai te auxiliar Bastante Vai te ajudar Bastante Esse material Aqui Tá certo O Brian Linfstein Ele é formado Em jornalismo Tá Pela Universidade Do Tennessee É mestre Em teologia Histórica Pelo seminário De Dallas E é PhD No campo Da história Da igreja Pela Universidade De Virginia Tá Então O camarada Conhece Tá O camarada Não fala besteira Não fala Besteira Tudo que ele Escreve aqui Bem fundamentado Tá Com bases Históricas Com comprovação Histórica Tá Comprovação Ou comprovações Históricas Bem basadas Alicerçadas Então Esse material Aqui É De suma importância Para você Pastor Para você Ensinador Para você Teólogo Tá Acompanhar A vida Dos pais Da igreja A biografia Deles É de suma importância Para O nosso conhecimento Para enriquecer O nosso Conhecimento Ok Se você Gostou dessa obra Eu sempre Eu sempre falo isso Comente Faça seus comentários Que é de suma importância Seus comentários Se ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Deixe o seu like Tá certo E acione o sino Para receber Todas As notificações Muito obrigado Mais uma vez Pelo seu carinho Pela sua atenção Pela sua bondade Com a minha pessoa Graças Pais Até Os próximos vídeos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto